Bora pessoal, começando mais um Boletim Santástico, seja bem-vindo, já peço para você deixar o seu like, deixar o seu comentário para que você possa interagir com a gente, tem bastante coisa para a gente falar, Santos que está classificado na próxima fase da Copa do Brasil, vamos falar também sobre essa partida do Santos, que não foi tão empolgante, foi uma classificação no sufoco, mas também vamos falar de outros temas, Wagner Palha, que deixou o Fortaleza e está encaminhado com um novo clube, Wagner Palha, que é jogador do Santos Futebol Clube, o zagueiro Wagner Leonardo, vamos comentar também sobre o lateral direito Sandro, que é da categoria de base do Peixe, sub-20, foi capitão da Copinha, novidade sobre o futuro de Sandro, será que fica no Santos, será que vai para outro clube, vamos falar sobre isso, vamos atualizar a situação do Alisson também, pode ser que o Alisson volte para o Santos, mas tem coisa ali com os árabes que não está andando como o Santos imaginava, então vamos falar sobre isso, e também sobre a questão do Alan Patrick, a gente vem falando sobre essa possibilidade, mas atualizar também outros clubes do futebol brasileiro, que também estão monitorando a situação do Alan Patrick, e também vamos comentar sobre algumas saídas possíveis do time do Santos, tá bom? Bom, vamos começar aqui com a questão do Alisson, todo mundo sabe que o Santos está interessado no retorno do Alisson, principalmente pela dívida do Alisson ao Santos, ele foi vendido no ano passado por 4,6 milhões de reais aqui para o real, para a nossa moeda, e o clube árabe pagou apenas uma parcela, e aí o que acontece? Para o Santos resolver isso de uma forma que não tenha necessidade de ir até a FIFA, para que o clube árabe tenha um transfer ban, o Santos propôs, e conversou também com o atleta, uma possível volta, então o Alisson voltaria a ser o nosso jogador, e aí ficava tudo certo, eles não teriam problema na FIFA, o Santos também ficava com o jogador, que é um pedido do técnico Fabian Bustos, ele quer um volante mais de marcação. Só que acontece, essa rescisão de contrato do Alisson com o Alassin, ainda não está acontecendo, os árabes ainda estão dificultando essa saída do Alisson, ainda não responderam o Santos, estão fazendo o jogo duro, mas a paciência do Santos está terminando. Então caso isso não seja resolvido da melhor maneira, aí o Santos estuda acionar a FIFA. E aí o Santos ofereceu uma forma de solucionar o problema, esse não pagamento pela compra do Alisson. Os árabes estão enrolando, então o Santos aí pode ser que vá para a FIFA, na informação do setorista Lucas Muzetti da UOL Sport. Bom, e falando sobre o Alan Patrick, qual que é a situação do Alan Patrick? O Alan Patrick que o Santos, de acordo com a UOL, ofereceu para que ele possa terminar o tratamento dele, ele está com um probleminha, uma hérnia abdominal, e o Santos ofereceu para o Alan Patrick ficar no CTR e Pelé ali, se tratando e tal, querendo se aproximar do jogador, porque de uma certa forma ele interessa. Só que o grande X da questão é que a FIFA liberou que jogadores, tanto da Rússia como da Ucrânia, possam acertar com qualquer clube do mundo, até mesmo aqueles países onde a janela fechou, vão abrir essa exceção. E no Brasil também, as novas informações é que o São Paulo também sondou a situação do Alan Patrick, o Internacional e o Flamengo. Então só no Brasil tem esses clubes, além do Santos também, que está monitorando a situação do Alan Patrick. Então seria também mais uma concorrência pelo jogador, pelo meio campista, que eu acho que poderia hoje, no time do Santos, ser bem útil, principalmente pela questão do meio campo, que é uma posição carente do time do Santos. Então eu acho que valeria sentar com o Alan Patrick, ele é de Santos, a família toda do Alan Patrick é de Santos, já é menino da vila, quem sabe? É o que eu sempre falo, o não a gente já tem, o não a gente já tem. Então conversa. Às vezes ele quer voltar para o Brasil, quer ficar ali na cidade de Santos, depois desse momento conturbado, principalmente psicologicamente, que muitos desses atletas passaram. O Alan Patrick, se eu não me engano, nem estava na Ucrânia, mas tudo que representa toda essa questão de indefinição e tal, pergunta. Às vezes dá negócio. Se não der paciência, a vida que segue, vamos procurar outra opção. Mas só para atualizar vocês sobre esses outros clubes também, que estão interessados no Alan Patrick. E como eu falei, o Santos se deixou à disposição aí para que ele possa treinar no CTR e Pelé, que ele possa se recuperar utilizando ali os profissionais e toda a estrutura do Santos Futebol Clube. Bom, vamos então passar para o próximo assunto, lembrando que a gente comenta primeiro as notícias, depois a gente coloca os comentários de vocês aqui na tela. Então pode comentar à vontade. Bom, falar agora de outro jogador, e essa é uma situação que particularmente fico até um pouco irritada, acho que seria uma melhor definição, porque tem coisas que são inacreditáveis. O Santos jogou contra o Fluminense do Piauí e também outras partidas do Paulista com o Vinícius Balieiro improvisado na lateral direita, porque o Madson está no departamento médico, o Madson, que tem contrato com o Santos até o final do ano, e o Auro, que chegou agora e ainda não está 100% fisicamente, só entrou no segundo tempo no jogo de ontem. Ok. Só que aí eu te pergunto, o Santos tem um menino chamado Sandro que está no clube desde os 10, 11 anos de idade. E a expectativa é que ele saia do Santos, rescinda o contrato com o Santos. Tem algumas propostas que já estão chegando ao staff, ao atleta. E se ele gostar de alguma proposta, pode chegar no meio termo ali e rescindir o contrato com o Santos. Ele que tem contrato com o Peixe até novembro. E o Santos não procurou o Sandro para renovar. Não era um jogador que foi utilizado pelo Carilli até o presente momento, até a gravação desta live aqui, também não tem nenhuma sinalização da nova comissão técnica em utilizar ou não o Sandro. Então, a tendência, pode ser que mude, e particularmente espero que mude, é de que o Sandro deixe o Santos de graça. Isso aí também é horrível. Um jogador que, desde os 10, 11 anos, o Santos investe na formação do atleta e vai sair de graça. Porque a diretoria do Santos parece que não está muito interessada na renovação de contrato desse jogador. O que eu sempre falo, o jogador tem que ser testado no time principal. Ele tem qualidade. Ah, Nájula, mas no ano passado, com o Ariel Holani não foi tão bem. Tá. Mas e se agora ele for bem? Renova. Não precisa fazer um contrato longo. Mas renova para um período onde ele consiga ser observado no Santos ou até mesmo emprestado para um outro clube, mas não perde jogador de graça, né? Para depois a gente, daqui 3, 4 anos, ficar reclamando que ele foi para jogar em algum clube e o Santos ficou a ver navios. Então, isso é uma situação complicada. E falando em outros jogadores também que podem deixar o Santos Futebol Clube, tem alguns nomes aqui. A gente já tinha comentado em outro vídeo que a expectativa do Fabian Bustos é reduzir o elenco do Santos. O Santos que hoje tem 39 jogadores, a expectativa é entre 28 e 30 atletas. Porque o Fabian Bustos é até mesmo uma linha de raciocínio de técnicos da Europa de ter um elenco mais enxuto para que você consiga observar melhor os seus jogadores, dar uma certa atenção, colocar todo mundo para jogar, né? Para todo mundo ter um pouco, pelo menos, de ritmo de jogo. E alguns jogadores podem deixar o Santos ou por empréstimo ou de forma definitiva. Que é a questão do Ivonei, Luizinho, Taylson e Alanzinho. O único que tem alguma chance de permanecer seria o Taylson. O resto provavelmente deve deixar o Santos Futebol Clube. E aí aquela questão também de propostas, né? Obviamente o Santos vai chegar e dizer olha, a atual comissão não conta com vocês e tal. Se vocês quiserem procurar alguma proposta, enfim. Mas a expectativa é que esses jogadores acabem deixando o Santos. O Augusto Galvão também não está mais nos planos do Santos. É um jogador que pertence ao Real Madrid. Chegou com status e tal. Não conseguiu nem jogar, né? Então, mais um também que está deixando o Santos. Mas como é um contrato de empréstimo, aí não sei se o Santos vai tentar antecipar essa saída. Enfim, né? Mas é um jogador também que está deixando o Santos. E outro jogador que está deixando o Santos, mas pelo menos por empréstimo, é o Wagner Palha, né? Na verdade, ele estava no Fortaleza e agora ele deve jogar no Cruzeiro. Cruzeiro que rescindiu o contrato com o Michael e o Michael fechou com o Santos. O Wagner Palha deve estar indo para o Cruzeiro. Leio para vocês aqui um trechinho da matéria do Globo Esporte que diz o seguinte. Cruzeiro se aproxima de acerto com o Santos para ter Wagner e Leonardo por empréstimo até abril de 2023. Wagner e Leonardo, de 22 anos, estava emprestado ao Fortaleza, mas sequer vinha sendo relacionado pelo técnico Voivoda. O projeto oferecido pelo Cruzeiro atraiu o defensor, principalmente com a possibilidade de ter mais oportunidades de jogo. O contrato do jovem defensor Santista vai até o fim de 2024. A ida ao Cruzeiro não está relacionada com a chegada de Michael à Vila Belmiro, até porque o Michael rescindiu com o Cruzeiro. Então, essa informação em relação ao Wagner e Leonardo, quando saiu a informação que ele estava deixando o Fortaleza, eu falei, putz, mas agora que ele acha que vai sair do Fortaleza e vai ter oportunidade no Santos, pensei comigo. Mas aí, na sequência, veio a informação do Globo Esporte de que está encaminhada a saída do Wagner Palha. Nem saída, né? Meio que vai para outro estado, praticamente. Então, sorte aí ao Wagner e Leonardo que ele possa se firmar, porque é o que eu sempre falo, se não está tendo oportunidades no Santos, pelo menos que para outro clube ele consiga jogar e, quem sabe, ficar em definitivo ou o Santos consiga vender, pensando no lado financeiro da bagaça. Bom, antes da gente comentar sobre o sufoco, a sufocante classificação do Santos, vou tomar uma aguinha aqui. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Está um calor que eu vou falar para vocês. Bom, vou comentar aqui sobre a sufocante classificação do Santos para depois a gente colocar os comentários de vocês aqui na tela. É como eu falei no vídeo hoje cedo, né? É um mix de sentimentos. É um mix de sentimentos. Eu estava bem assim... Confesso que em um determinado momento antes do gol do Ricardo Goulart, eu estava já pensando no pior. Eu falei, meu, eu não acredito que você não vai ser eliminado pelo Fluminense do Piauí. Mas aí o Piranha entrou, deu uma bola muito boa para o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, que para mim, cansei de falar isso depois do jogo, mas repito, porque merece. Na minha humilde opinião, foi o melhor jogador de linha do Santos. O João Paulo também jogou muita bola ontem contra o Fluminense do Piauí. mas merecido, inclusive, o gol tecido do Ricardo Goulart, que fez dois ou um. Se não fosse aquele pé do Marcos Leonardo e o gol anulado. Mas enfim, jogou muita bola e mereceu. Agora, é notório que o Santos precisa de contratações. O Santos enfrentou até o momento, com exceção aos clássicos, Corinthians e São Paulo, o Santos enfrentou equipes, principalmente com a questão de estrutura e financeiramente inferior ao Santos. E não conseguiu ter uma soberania na partida em cima desses times. Sofreu. Até nas partidas que venceu, as poucas partidas que o Santos venceu, não foi aquele jogo de encher os olhos. Volto a dizer, na minha avaliação, uma das melhores partidas do Santos, não é nem partida, um dos melhores 45, 30 minutos do Santos foi aquele contra o Corinthians que conseguiu a virada. Ponto. Porque, de resto, foi um futebol muito pobre que o Santos apresentou. Agora, o que eu falo para vocês? Precisa de contratações. Também, não é passar pano, tá? Não é passar pano. Mas eu quero ver esse time em condições normais. Quero ver esse... E qual que é a condição normal? Não é nem a questão do gramado. O gramado, óbvio, horroroso. O gramado também é para o Fluminense do Piauí. Não interessa se eles jogam uma vez por ano lá ou jogam sempre. O gramado é para os dois. E também, jogador de futebol tem técnica. Jogadores do Santos, muitos ali têm a questão, qualidade técnica. Então, você tem que se virar ali para que você consiga fazer o jogo fluir. Até pelo salário que eles recebem em dia, né? Que é bom também deixar claro. Agora, as condições que eu também imagino é o seguinte. O primeiro teste já foi. Flávio Ambustos viu o que serve, o que não serve nesse time do Santos. E o que não serve nesse time do Santos é aquilo que o torcedor santista está até rouco de tanto repetir. O Camacho não dá mais. O Camacho não dá mais. Nem como primeiro, nem como segundo volante. Não dá. É um jogador que não está ajudando na marcação, está chegando atrasado, tomando decisões equivocadas, foi expulso no momento onde o Santos estava perdendo e precisava de pelo menos um gol e poderia levar por água abaixo essa classificação do Santos, né? Porque se o Santos tomasse algum gol, aí já era, né? E quase tomou se não fosse o João Paulo. Então, o Camacho eu acho que é um desses jogadores. Outra questão. Marcos, Guilherme e Lucas Braga também não estão jogando bem. Não estão jogando bem. E falo do Goulart mais pra frente, mas guardem essa informação de Marcos, Guilherme e Lucas Braga. O Sandri não fez uma boa partida. O Sandri está com aquela questão física. Ele parece que, sabe, está com um pouco do freio de mão puxado. Teve até um lance que ele bateu o escanteio muito mal, armou um contra-ataque para o time do Fluminense e ele voltou num trotezinho assim. Não sei se é a questão física que está pegando. É um jogador que tem a qualidade técnica que eu particularmente gosto. Eu acho que o Sandri é um jogador que ele consegue alinhar a questão defensiva e a questão ofensiva num atleta só. Mas ele precisa estar bem fisicamente. Não sei se isso vai demorar para acontecer ou não. Zanocelo que muitos cornetam fez um jogo interessante. Marcou por dois e por incrível que pareça gostei mais do Santos com a expulsão do Camacho porque o Zanocelo entrou no time e deu uma certa melhorada ali e eu acho que o Zanocelo poderia ter mais chances aí. E Auro? Auro deixa contra o Palmeiras titular. Não coloca Vinícius Balieiro. Se o Auro cansar aí você vê o que você faz. Mas começa com o Auro. Não começa com o Vinícius Balieiro não. Minha opinião sobre o jogo de ontem. Agora vamos finalmente aos comentários de vocês aqui. O Coca mandou Boa tarde na Agilinha. O Coca que estava sumido desta live. Eu acho que o Santos tinha que entrar na FIFA. Ninguém amolece para a gente porque temos que pegar o atleta de volta. Exato. Eu penso exatamente isso e digo mais. é o Alisson. Eu sei que nesse momento mais da metade da live não vai concordar com o que eu vou falar. Mas eu acho que o Alisson nesse time do Santos sinceramente pouco pode colaborar. Sinceramente eu prefiro um cara que saiba sair jogando e saiba marcar. O Alisson é só questão de... É igual um Camacho. A gente reclama do Camacho que o Camacho erra passe, que o Camacho chega atrasado, que o Camacho é expulso, que o Camacho dá carrinho. É exatamente isso. Então eu prefiro receber o dinheiro e aí você pode até pegar esse dinheiro que você vai receber e investir em uma outra contratação. Opinião minha, tá gente? Não estou falando que eu estou certa. Apenas a minha opinião. Podem concordar ou discordar à vontade. Deixa eu ver aqui. O Tarcísio acho que o Santos deveria ir atrás de outro volante e cobrar o clube árabe na FIFA. Concordo. Até para dar aquilo que a gente sempre fala, dar recado. O Santos tem que dar recado que quando a gente deve, os caras colocam a gente no pau. O Santos tem que passar por transfer ban, o que está certo. Está devendo, tem que pagar. Agora, quando é com a gente, também. Também. não pode ser desesperado. Parece que está desesperado. Ah, eu preciso de um volante. Ah, tá, não precisa pagar. Devolvei o Alisson. Não é assim. Não é assim. Deixa eu ver aqui. O Coca também falou do Alan Patrick. O Alan é bom jogador. Bate bem de fora da área. Bom na bola parada. Um jogador que não temos. Deixa eu ver aqui. O Edson também. Eu também gostaria de entender isso. Temos um jogador lateral direito prefere improvisar com o jogador que já é ruim na posição dele. Imagina em outra posição. Acordo de diretoria renova com o menino Sandro. Olha, a esperança é a última que morre, viu? A esperança é a última que morre. Quem sabe? Quem sabe? O Bustos fosse, quem é esse menino Sandro que vocês não renovaram? Deixa eu ver esse menino aí. Só para ver. Só para ver. O Jonathan Nágio, o Ed Carlos é outro que também pode sair de graça. É uma pena. Vejo muito potencial nele. Ele tem contrato com o Santos até o ano que vem, até o meio do ano que vem, se eu não estou enganada. Mas eu testaria também o Ed Carlos. Não estou falando para ser titular, tá? Eu estou falando, assim, de deixá-lo mais próximo para que, assim, se necessário, né, precisa do Ed Carlos estar ali à disposição. Deixa eu ver mais alguns comentários de vocês. O São Silvestre falando esse Camacho, o Jobson manda embora. Estou sumindo porque me entreguei ao BBB. Ai, ai. Ousou comparar Alisson a Camacho? Sim, para mim, sinceramente, gente, desculpa quem discorda, mas eu não vejo muita diferença. O Alisson, para mim, ele é um cara que ele chega muito atrasado nas jogadas, toma muito cartão bobo e, ofensivamente, começar a criar jogadas, eu, Najla, não enxergo isso. É a mesma coisa o Camacho, tá? Sinceramente. São dois jogadores que, só se eu não tivesse mesmo opção no mundo, aí eu pensava em trazer Alisson ou o Camacho. Opinião minha, tá, gente? Opinião minha. Se vocês não concordam, tranquilo também, sem rancor. O Rua Seco não pode ficar de fora desse time. É, mas eu acho que ele tem um papel dele importante ali quando necessário vai entrar. Não falei disso, né? Esqueci de falar isso na hora que a gente estava comentando da partida, mas sobre o Ricardo Goulart, né? Falei que ia comentar e ele acabei não comentando. O Ricardo Goulart, eu avalio ele como um camisa 9,5. Não é nem 10 e nem 9. É 9,5. Tem que jogar mais próximo à área. É um jogador que sabe fazer a diferença quando ele está próximo à área. Está fazendo gol de cabeça, sim. Fez um gol importantíssimo para a gente ontem, né? Depois daquela assistência do Pirani. Foi, na minha avaliação, o melhor em campo do Santos. Então tem que jogar mais próximo à área. Ah, Nájula, mas como que você mudaria esse time do Santos? Hoje, quem não está jogando bem no ataque? O Marcos Guilherme e o Lucas Braga. O que eu faria? Eu. joga no 4-4-2. Reforça o meio campo. Reforça o meio campo. Então, de uma certa forma, tira ali um jogador, reforça o seu meio campo. Sei lá, bota o Pirani ou bota o Ricardo Goulart, bota o Ângelo, o Lucas Barbosa. Não sei. Não sei. Mas eu tiraria do time Marcos Guilherme barra Lucas Braga. Porque um ou outro tem que acabar jogando. Coloca. reforça ali o seu meio de campo. Faz uma forma onde o Ricardo Goulart possa também ser mais participativo no time do Santos. Porque armador ele não é. Isso a gente vem cantando essa bola, ó. Faz tempo. A camisa 10 é só a camisa que ele veste. Porque a função em campo não é essa. Não é essa. E o Lucas Barbosa ele pode atuar tanto como ponta. Se você também quiser tirar o Marcos Guilherme e colocar o Lucas Barbosa como ponta, não abre mão. Tem que jogar com dois pontas. Eu coloco ali o Lucas Barbosa, coloco o Ângelo, Ricardo Goulart, Marcos Leonardo, né? Mas faz alguma coisa de diferente. Sai do comum. Lucas Barbosa é outro jogador que está pedindo espaço. Está entrando, está jogando bem. Ou tira algum ponto e coloca o Pirani. Não sei. Faz alguma coisa. Dá para... Com esse elenco, estou nem falando de contratação. Com esse elenco, eu ainda acho que dá para você tomar algumas decisões mais acertadas. Às vezes, você bater na mesma tecla acaba... Você não vai para lugar nenhum. Então, eu, sinceramente, mudaria algumas coisas já para esse jogo contra o Palmeiras. Já para esse jogo contra o Palmeiras. Deixa eu ver aqui. O Melhorines. Amo o Alisson como ídolo do Santos, mas não dá para tê-lo novamente. Só seria importante no vestiário. Em campo, não agrega. Eu gosto muito do Alisson. Acho que é um jogador que tem respeito pelo clube. Questão de vestiário também. Ele sabe agitar com o bril ali do jogador, mas como atleta, não sei se hoje ele ajudaria. Sinceramente. É o Coca. Torcedor de Avo Alisson. Magicamente passou a gostar quando saiu. Pois é. Pois é. O esquema é mandar uma galera que não é aproveitada e mandar em troca pelo Pituca. E por que os japoneses têm que pagar em dia as parcelas? Olha, o Pituca é um cara que nesse meio campo do Santos seria incrível, hein? Seria incrível. Pode atrasar aí o clube japonês, né? Se atrasar as parcelas, o Santos falou, devolve aí, devolve aí. Mas é isso. Tem que continuar fazendo a limpa no elenco. Acho que isso é fundamental. Até mesmo pela questão financeira. É um desperdício você ficar com atleta que sequer é relacionado. E se a desculpa da diretoria é sempre essa questão de dinheiro, então tá. Então libera aí a galera que não está sendo utilizada para a gente, de alguma forma, conseguir dinheiro para contratar quem vai resolver. porque vai ter que contratar. Vai ter que contratar. E quando eu falo contratar, tem algumas pessoas que distorcem, né, o que a gente fala. Você fala, ah, Nájula, mas você está sendo hipócrita. Você quer que o Santos pague dívida, pague isso, pague aqui, mas quer que o Santos se divide. Não é contratar jogador de 50 milhões de reais. Não é. É usar a inteligência. O departamento de inteligência do Santos que está sendo reestruturado, né, utiliza, utiliza, chega lá nos caras e fala, quero jogador assim, o meu orçamento é esse, quem que vocês me indicam? Pergunta para o Bustos, qual jogador que você acha também que pode contribuir? Não sei, sabe, faz uma reunião, usa a criatividade, não é possível, olha quantos campeonatos, quantos jogadores existem no mundo, não é possível que algum jogador não possa estar no orçamento do Santos. É o que eu falei, é o que eu falo sempre. O problema do Santos, e não só do Santos, mas de clubes brasileiros, é que a gente ficou olhando muito assim, parece aquele negócio que coloca no cavalo para não olhar para o lado, só para olhar assim, e você às vezes acaba perdendo bons negócios. Usa a criatividade, usa, e o que eu sempre falo, tem aquele feeling de quando você pode abrir um pouco a carteira, quando não é bom abrir a carteira. por exemplo, por exemplo, o Ricardo Goulart, se o Ricardo Goulart continuar melhorando a parte técnica com a parte física, tem tudo para ser um jogador que pode ser importante para o Santos, um Santos mais ajeitado, com algumas contratações, pode ser um cara importante para o Santos, né, então, tem que ter esse time, tem que ter esse time. Bom, deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. O Santista Martins, boa tarde, Nájula, ao meu ver, o Santos está perdendo tempo e energia procurando o Alisson, teriam que trazer o volante mais completo, não é só marcação, tem que saber passar a bola, recomposição de jogo. Perfeito, perfeito. E, assim, só complementando, tá certo de exigir que o clube árabe pague, tem que ser chato, porque quando é agente, os caras são chatos, né, bota a gente no transferban, tá nem aí, tem que ser chato também, tem que ser chato também. O Júlio César, mandou aqui, Nájulo, o Santos tem que ir atrás de volantes do Colom da Argentina, os caras jogam muito, vai lá. É, times sul-americanos também, né, tem bons valores, não sei se o Bustos, indicou algum atleta, muito se falou, né, de jogadores do Barcelona de Guarquil, não sei se indicou alguém, como que tá esse processo, mas, de fato, a diretoria do Santos, a cada jogo que passa, e a gente não observa uma melhora, a diretoria vai ficando mais pressionada pra se mexer, porque nem começou o Campeonato Brasileiro. Esse sufoco todo, não é nem porque começou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro começa no próximo dia 10, de abril, contra o Fluminense. Então, se o Santos tá com dificuldade pra ganhar do Fluminense do Piauí, porque ganhou nos pênaltis, que é da Série D, o Santos que pega, é dificuldade extrema de jogar contra o Novo Horizontino, que foi rebaixado agora pelo Paulista, com rodadas de antecedência. o Novo Horizontino que não tinha vencido na competição, venceu o Santos, não tinha feito mais de um gol na competição, fez em cima do Santos. Preocupa? Né? Preocupa. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês, o Osmir falando, o Ricardo Goulart é craque, é bom jogador, sabe jogar, né? Sabe jogar. O Pedro falando, safi pra já, só assim teremos dinheiro pra fazer campeonatos mais dignos. O Pedro tá falando da safi porque teremos, né, a reunião que tem algumas mudanças aí que podem acontecer no estatuto e hoje, no estatuto do Santos, o Santos não poderia se tornar uma safi. Quando eu entrevistei o presidente do Santos no Santos Cast, a gente perguntou sobre essa questão de virar clube empresa, safi, né? O presidente do Santos, o Andrés Rueda, falou que ele, em particular, ele não é favorável a safi, que ele entende que o clube tem que ser autossustentável, porque não é porque é safi que vai virar mil maravilhas, né? Que, ah, porque é clube empresa, é isso, é aquilo e vai dar tudo certo. Pode dar certo, pode dar errado. E como a gente sabe que no Santos as decisões não dependem só do presidente, depende também de outras pessoas, vamos ver como que vai acontecer, né? Mas essa mudança de estatuto, caso aconteça, pode indicar, sim, um caminho, né? Se vai acontecer ou não, aí é outra história. O Grupo City, né? Se eu não me engano, parece que está de olho no Bahia para virar safi, enfim. O João Paulo, falando aqui já do Clássico, desculpe, mas o Santos vai levar uma goleada dos porcos. Nunca vi uma freguesia grande como a do Santos para a do Palmeiras. Isso é outra coisa que incomoda bastante, né? É uma coisa que incomoda bastante e que eu espero também que os jogadores comecem a entender isso. Porque não é possível que só eu, eu, eu modo de dizer, né? Eu, o João que mandou a mensagem, você que está me assistindo, só a gente que está aqui com o Palmeiras, ó, engasgado. Tem que entrar com mais vontade. E se conseguir pelo menos um empate, para mim, eu comemoro como se fosse vitória. Porque convenhamos, né? Deixando o clubismo de lado, a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer que o Palmeiras hoje está numa situação melhor que o Santos. Está ganhando títulos, enquanto o Santos está brigando para não cair, né? Então, vai ser um jogo que eu espero que dê tempo do Bustos também colocar em prática aquilo que não deu certo contra o Fluminense do Piauí. E o que não deu certo também inclua esses jogadores que a gente comentou lá no começo, né? Jogadores que visivelmente não dá mais para jogar no sítio. É o mínimo que a gente espera, né? É o mínimo. Bom, vamos ver. PSG 1x0, assistência de cinema do Neymar, golaço do Mbappé. Atualizando aí para a galera que não está assistindo a Champions. Ai, ai, deixa eu ver. Será que... Calma aí... Calma aí que eu perdi o comentário que eu queria. Ah, Nájula, será que vai ter lei do ex com o Goulart? Tomara, né? O Santos que adora tomar gol de ex-jogador. Espero que a lei do ex hoje esteja do nosso lado. O Heron mandou, será que falta proatividade na diretoria? De repente, propor trocas que até ajuda a enxugar a folha. E mesmo com todos os problemas, o Santos ainda honra uma senhora folha. Tem que saber utilizar os recursos. Exato, né? Exato, eu acho assim, hoje o Santos procura muito jogador que ou está em fim de contrato, que pode assinar um pré-contrato, ou jogador que está sem clube. Só que oferece isso, sabe? Vai num clube aí, oferece um pacotão de jogadores por algum atleta, e se necessário for, colocar mais uma graninha, sabe? Eu acho que precisa disso. Eu acho que custo zero, literalmente, levando no sentido literal, custo zero pra contratar jogador, hoje, infelizmente, o futebol não é assim. O futebol é muito, é literalmente o capitalismo escrito. Olha o Palmeiras oferecendo 100 milhões pelo Pedro e o Flamengo recusando, sabe? Eu sei que estão em outra situação financeira, mas só dando exemplo, time que quer ganhar campeonato, ser competitivo, precisa em algum momento fazer alguma coisa. Óbvio, Palmeiras também, pra chegar nesse estágio, o próprio Flamengo também, passaram por apuros. Palmeiras acabou sendo rebaixado, também flertou com rebaixamento, o Flamengo flertou com rebaixamento, mas, é o que eu sempre falo, tem que ter um time competitivo, e time competitivo, não necessariamente é um time caro, não necessariamente é um time caro, porque um time competitivo, você avança as competições, avança as fases, por exemplo, a fase da Copa do Brasil, o Santos embolsou quase 2 milhões ontem, teremos uma próxima fase, que agora será sorteio, inclusive vai acontecer no dia 25. Se o Santos passar, mais uma graninha, se passar a outra fase, mais uma graninha, aí a Sul-Americana, outro dinheiro, e assim você vai enchendo o seu cofre, uma coisa leva a outra. Pergunta pro Grêmio e pro Internacional, como que essa eliminação precoce na Copa do Brasil vai influenciar de forma negativa o planejamento financeiro desses clubes? Vai! O Internacional, por exemplo, tá valendo, estava planejando que pelo menos até as quartas da Copa do Brasil o Internacional chegaria. Caiu na primeira fase. Isso afeta. Isso afeta. Porque na hora de fechar ali o planejamento pra 2022, eles colocam hipoteticamente. Ah, hipoteticamente o Santos vai ficar em tal lugar no brasileiro, vai chegar em tal lugar no Paulista, tal lugar na Copa do Brasil, tal lugar na Sul-Americana. E aí? Então, time competitivo também gera receita. Também gera receita. Dá um exemplo aqui do Bauerman. O Bauerman acho que foi um belo achado, porque ele podia assinar um pré-contrato, acabou assinando com o Santos, e o Bauerman acho que vem fazendo bons jogos. Ontem não, né? Ontem o Bauerman foi mal. Mas o Bauerman acho que é um jogador que de uma certa forma vem jogando partidas interessantes, né? Exceto ontem, obviamente. O pessoal falando aqui pra trocar o Camacho. O Camacho tem contrato até o final do ano, tá? Com o Santos. O Jorge Luiz me elogiando horrores aqui. Você só fala besteira do Alisson. Joga melhor que esses parasitas no meio de campo do Santos. Acorda. Olha, Jorge, é a minha opinião, tá? E eu não estou sendo sem educação com ninguém. Gostaria que você também não fosse não só comigo, mas também com os outros inscritos do canal. Quer discordar? Tranquilo. Falei aqui. Minha opinião. Eu não sou a dona da verdade. Mas só peço isso aqui de respeito. Beleza? José Carlos, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela dica. Acabei de comprar a camisa preta comemorativa do Santos. Boa, boa, José. Boa. Deixa eu ver aqui. O Valdelei e Oliveira. Se depender do futebolzinho que o Santos jogou ontem, só o Palmeiras para ter piedade e não merecemos a classificação. É, a gente está preocupado com a classificação, mas matematicamente ainda tem risco de rebaixamento, né? O Santos está com 10 pontos e precisa de 12. Minimamente, né? 12. Então, assim, sendo fria, dois empates resolvia a situação do Santos em termos a rebaixamento. Para a classificação é outros 500. Uma coisa que pode ajudar o Santos, e olha como o mundo do futebol dá voltas, né? O Corinthians pode ajudar o Santos, porque o Corinthians pega a ponte no sábado, se eu não estou enganada, e a ponte preta está no grupo do Santos e a ponte preta tem menos pontos que o Santos. Então, assim, o Corinthians pode afundar de vez a ponte e ser interessante para a gente. Então, aí é com vocês se vão torcer para o Corinthians ou não, né? Deixa eu tomar mais um golinho de água, porque o calor está intenso. O Valdecil perguntou o que está acontecendo com o Santos, porque ele joga por Camacho, Marcos Guilherme e mais um pouco. O Santos, ele está recuperando ainda a forma física, né? Ele teve uma lesão no ligamento do joelho, ele não rompeu o ligamento, tá? Ele teve uma lesão no ligamento do joelho e o que aconteceu? Ele está em fase ainda de transição. Existe ainda, né, uma possibilidade dele ser relacionado para o Clássico contra o Palmeiras, mas o Santos ainda não deu maiores informações a respeito disso. Então, vamos ver. deixa eu ver. Daniel Mello, Nágio, chegou o momento para o Marcos Leonardo deixar o time titular? Será que o sucesso do ano passado subiu a cabeça dele? Olha, Daniel, sendo sincera, eu acho que é mais a questão mesmo de momento do time. Dá para contar nos dedos de uma mão só quem está bem, né? Eu insistiria ainda com o Marcos Leonardo. Agora, se continuar não correspondendo, aí, quem sabe, ou você pensar no Juan para entrar no lugar dele, para ver se funciona, se não funciona, ou até mesmo o Ricardo Goulart, montar um esquema ali com o Ricardo Goulart sendo o principal jogador de referência ali no ataque, né? Pode ser. Pode ser uma alternativa também. O Osmir Portela mandou o seguinte, sou o Santista de Coração, vai ganhar o Clássico 2x1. Meu, ia ser lindo, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que todos os jogos contra o Palmeiras é no Allianz. Eu acho incrível. Assim, a sensação que eu tenho a sensação que eu tenho é que todos os clássicos do mundo que o Santos joga ou foi no Maracanã que foi a final ou é no Allianz. Incrível, incrível. Deixa eu ver aqui. A galera chegando falando do Alisson, não. Boa tarde, Nájula. Você tem notícias do Ed Carlos? Ed Carlos segue nessa questão, né? Esperando a nova comissão técnica se vai ser promovido ou não, né? Se vai começar a ser relacionado, melhor dizendo, ou não nos times do Santos. Eu faria esse teste, tá? Eu, sinceramente, faria esse teste. Deixa eu ver aqui. O Heron, tudo acontece com o Santos, até mesmo tomar calote de um time árabe que me parecia impossível. Pois é, né? Cada coisa que acontece com o Santos que eu vou falar para vocês. O Cauã Iglesias mandou, boa tarde, Nájula, cheguei agora. Perdi alguma coisa? Assistiu o jogo ontem. Estou preocupado real, não só com o Clássico, mas sim com o que vai ser do Santos na temporada. Também estou preocupada, viu? E mais uma vez é gritante a necessidade do Santos de contratações. Agora chegou o Michael, e até mesmo falando da chegada do Michael, talvez, eu acho que a tendência é que o Kaique vá para o banco e a zaga seja de Michael e Bauerman. Inclusive, o Michael já está treinando no CT RIPL, já começou a treinar hoje, só que o Michael não pode jogar essas três últimas partidas do Paulista, só se o Santos avançar de fase, por conta do prazo de inscrição para essa primeira fase já ter se encerrado. Então, pelo menos até o final do Paulista, ou vamos de Kaique e Bauerman, ou quem sabe o Velasquez também pode entrar nesse time do Santos. Eu, sinceramente, também testaria o Velasquez. Acho que pode ser interessante. Eu acho que o Kaique está ficando muito exposto. E isso, para um jogador jovem, tem duas questões. A questão do cara de uma certa forma emocional ser pior ainda a situação, todo mundo cornetando ele, e cornetando com razão, porque não está jogando bem. E a outra situação financeira. várias matérias falando que o Clube X está de olho no Kaique, o Clube Y também está de olho no Kaique, e aí começa a jogar mal, jogar mal, jogar mal, jogar mal, os clubes vão falar peraí, não estou tão interessado assim. Então, até futuramente uma possível venda pode complicar. Então, acho que também o Santos tem que pensar dessa forma um pouco mais macro da situação. deixa eu ver aqui. O Léo Marques, boa tarde, Nájulo Santos, vai virar SAF? Olha, essa questão da SAF, o Santos precisa inicialmente mudar o seu estatuto, tá? Então, precisa mudar o estatuto, teremos aí a reunião no Conselho que vai discutir mudanças, e hoje, o estatuto do Santos não permite que o Santos seja uma SAF. Então, essas mudanças que vão ser propostas pelo estatuto do Santos pode ser que dê uma brecha para que possa virar uma SAF ou não, vai acontecer essa reunião do Conselho na próxima segunda-feira. Então, até a próxima segunda-feira a gente ainda não tem novidade nesse sentido, tá bom? É uma situação aí que divide, né, opiniões. Como eu estava comentando aqui anteriormente, o presidente do Santos na entrevista que ele deu para o Santos Cast, que a gente perguntou para ele, ele falou que ele, Rueda, não vê com bons olhos essa questão de SAF, que ele, na cabeça dele, entende que o Santos tem que ser um clube autossuficiente, o Santos consiga se manter sem depender de investidor, sem se, né, de alguma empresa, virar clube empresa, enfim. Mas a gente sabe que no Santos não é só a vontade do presidente, tem todo um colegiado, digamos assim, que vota pelas decisões do clube, de contratação, enfim. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. E o projeto da nova arena sai quando? Olha, o presidente, pegando o gancho do Santos Cast, o presidente disse que agora, em março, teríamos uma reunião. Estou aguardando essa reunião. Só que eu falei, acho que semana passada, o que me preocupa nesse sentido é que está acontecendo um conflito onde o preço das coisas provavelmente vai aumentar mais do que estava aumentando. Você entendeu? E aí, se aumentar mais, pode ser que o projeto fique inviável. Porque essa questão da arena é para o Santos não botar um centavo. Quem vai bancar o projeto é a W Torre. Então, a W Torre que tem que estar ok com os valores. A W Torre, não é o Santos. A parte do Santos é o arquiteto, engenheiro, enfim, realizar um projeto tirando algumas coisas para que consiga baratear e aí a W Torre falar, não, com esse valor aqui, beleza, vamos assinar o contrato. Então, é isso. Infelizmente, começou a subir o preço de tudo. Tivemos aí um conflito entre a Ucrânia e a Rússia que provavelmente teremos consequências no mercado em relação a isso. O que cabe a nós é aguardar. Nenhuma data nós temos ainda, não foi nem divulgado o data dessa reunião dessa nova apresentação do Santos a W Torre. Qualquer coisa a gente avisa aqui no canal para vocês, beleza? Deixa eu ver aqui. O AR9, imagina quando pegaram o Palmeiras, o Atlético Mineiro e Fla. Pois é, pois é. Assim, se bem que o Santos também, se bem que o Santos é desses, o Santos é desse, o Santos passa sufoco contra time pequeno e aí às vezes pega um time que está melhor estruturado, o Santos vai e faz um jogo ou digno ou às vezes consegue até ganhar, como que foi contra o Flamengo, né? Maracanã lotado, o Santos foi e ganhou. O Santos é desses, o Santos é desses. O Santos, quem é cientista, sabe. Mas vamos ver, espero que a gente possa pelo menos jogar com dignidade e os jogadores sentirem a importância do jogo contra o Palmeiras. Não é um clássico, é o clássico que a torcida, não sei a opinião de vocês, mas eu, Nájula, é o clássico que me dá mais vontade de ganhar. Se eu me perguntasse, Nájula, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, qual clássico, só pode escolher um, qual que você queria ganhar? Eu ia falar, Palmeiras, porque é o time que está mais enchendo o saco do Santista nos últimos anos. É no profissional, é na copinha, é categoria de base, enfim, né? Vamos ver, vamos ver. Mas é isso, pessoal, quero agradecer demais a participação de vocês, quem não deixou o like, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda o canal para mais cientistas aí, estamos quase chegando a 36 mil inscritos e conto com a colaboração de vocês. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.